Espécies descobertas em 2023 Separei esse videozinho aqui que tem 25 das espécies mais daoras, tá? Porque a grande maioria é uma planta que a diferença dela pra outra planta que a gente já sabia que existia É um átomo ali na ponta da folha, tá ligado? A diferença... Aí os caras, ah, é uma espécie nova, claramente, né? Pra definir que é uma espécie nova tem... Existe uma definição científica, tá? Basicamente, em termos gerais assim, meio jogado, porque não é uma regra, regra 100% Mas se um organismo e outro organismo conseguem ter descendentes férteis Então esses dois organismos são da mesma espécie Eu fui procurar aqui quantas espécies foram descobertas em 2023 Daí falou que só um laboratório descobriu 153 novas espécies de plantas Um laboratório... Não sei essa palavra Laboratório Desde 2020, mais de 100 mil espécies de plantas e fungos foram descobertas Mano, basicamente, parou o carro no meio da estrada aqui no Brasil Andou 20 metros Provavelmente ali, em volta de você, tem uma espécie que ninguém conhece E ninguém nunca descreveu E se tu pegar, puxar uma casca de uma árvore Vai ter um bilhão de criaturas ali Que, mano, ninguém nem sabe Cada vez que eu pego aqui nesse canal e olho no microscópio Eu devo passar por inúmeras bactérias que nunca foram descritas e nunca vão ser E essa é a beleza do mundo E pra você descrever, você tem que ter algum cacife, tá? Não é só chegar e falar assim Essa aqui se chama Robertinho da Silvus Porque meu nome é Roberto da Silva Não, você não pode fazer isso, Roberto da Silva Pare, por favor Então a gente começa com um morcego Bem esquisitão Ah, morcego... Tá, todo morcego tem meio que essa cara, vai E ele mora ali, mais ou menos, no sudoeste asiático, né? Depois, uma cobra Hum, cobra interessante Ô, bonita essa, hein? A cobra que come caramujo Corajosa Porque o caramujo é uma cascona, né? Ela puxa igual um escargot de dentro Ou será que ela come tudo? E daí, tipo, ela reza pra casca quebrar lá dentro E o nome, mano, nossa cobra é Sibon Irmelin DiCaprioi Por quê? Em homenagem ao Leonardo DiCaprio Porque ele é muito bonitão Não, já foi, né? Mas porque ele tem muito dinheiro E ele já gastou esse dinheiro em preservação do meio ambiente Provavelmente o pessoal quis fazer uma homenagem a ele aí Bonita, mano Pra ser uma espécie nova Já tem muita foto dela no Google aqui, né? Cobrinha interessante Bonita Gostei Vive ali na Amazônia Só que não no Brasil Só que o pessoal aí do Amazonas capaz que possa ser que você encontre uma dessa Se você for um caramujo e tá assistindo isso, cuidado Três Acharam mais um sapo que fica na cachoeira Que é o clássico, né? O sapo na cachoeira Quilocirtus Tolkieni Em homenagem ao escritor do Senhor dos Anéis Será, mano? Ao Tolkien? Acho que não Ele é bonito, mas não muito Tem uns sapos bem mais legais Tipo aquele sapo vermelhão Ah, em homenagem a ele mesmo, mano Olha que doideira Sapo ponta de flecha Bem mais legal que esse Uma lagartixa que se camufla muito na pedra Talvez essa espécie demorou pra ser descrita Simplesmente porque o pessoal não enxergou a camuflagem dela, né? O que é ótimo pra espécie, no caso Vamos ver se tem outras fotos aqui Não, não tem Cinco Um ratão Mais um rato aí pro mundo, né? Tinha pouco rato aí Se for ver todas as espécies de mamíferos Vamos botar mais rato nisso, cara Eu acho que metade dos mamíferos são ratos, na moral Será que tem uma lista completa de mamíferos? Aí, ó Eu não tô ficando doido, não Mais de 40% de todos os mamíferos São da ordem Rodentia Para de mandar rato, velho Ele não quer mais saber de ratos nesse mundo Por isso que a gente tem que descobrir mais espécies de cobras Pra comer mais ratos Nossa, mano Que bicho sujismundo Agora, esse próximo é maluco, hein? Mizoran Lagarto de paraquedas Por quê? Ah, ele tem o braço espalmado Olha isso, que doido Ele deve pular e vai descendo assim Tipo de paraquedas, né? Gecomizoramensis E ele é da família Gecko Que é a família das lagartixas, no caso Eu sei que tem muita gente que tem isso como pet, né? Os bichos da família Do gênero Gecko, né? Não é família, não Família é outra coisa Olha que bichinho interessante Pô, não teria um pet lagarto desse Eu acho mó legal Pode ter no Brasil? Se está se perguntando se o Gecko é legalizado no Brasil Saiba que a resposta é não Quem falou sobre ser legalizado? Hahaha Eles estão sob a proteção do Ibama Lagartixa é de que gênero? Gecko nid Mas o gênero dele é Hemidactylus Calango, então Ameiva Não, não tem nada Mano, não tem Gecko no Brasil, né? Eles são só da Ásia Triste Mas eu posso ter uma lagartixa no Brasil E ninguém vai dizer não Aranha Aranha tem tudo na mesma cara, né? Eita, essa é Perigos da Austrália ainda? Meu Deus do céu Oh, isso aqui não é um desenho dela, não Isso aqui é uma foto Do exemplar morto, claro Mas, nossa Tá me dando um negócio no pé Só de ver isso, velho Ah Baseado no Venom Venom, 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 Venom Venomios Tom Hardy Haha, mano Vai se fuder esse nome Namora, os cientistas Eles estão muito de zoeira Não tem mais o que fazer Literalmente Imagina, você ser um cara Que fica procurando espécies de aranha E o que eu falei Você abre uma casca de árvore E tem 15 Daí tu Ah, foda-se Essa aí vai ser a Venomios Tom Hardy Porque eu vi esse filme ontem Espécie de Lula Luiz Inácio Os Lulos da Silva Podia ser É um... Ah, não Em homenagem ao Jujutsu No Kaisen Eu não acredito Os biólogos Eles precisam ser parados Kodama Jujutsu Ah, velho Não, em homenagem ao Jujutsu Calma Calma, galera Tudo bem Nossa, que Lula triste, né? Ela é bem diferentona Ah, Lula jujiteira Depois, mais uma lagartixa aí É, salamandra nesse caso, né? Nhoque Ah, é só nome bom Eu não vou tentar ler isso aqui, não Mas eu gosto de salamandras Elas são bichos bem diferentes São bichos bem raros, né? Não é fácil ver salamandra Igual tu vê lagartixa Elas tem que estar em condições específicas Um ambiente mais molhadinho Interessante Eu gosto delas Pode ter sal... Ei, o que é isso que tá acontecendo aqui, mano? Pode ter salamandra no Brasil? Essa era a minha dúvida Salamandra de estimação No Brasil não existe uma permissão específica pra criação de axolotes Eu não queria um axolote Eu queria uma salamandra adulta Não essa desgraça da natureza aqui Tá, não tem regulamentação Então se tu achar é teu Basicamente é isso que eu entendi Eu me recuso a falar sobre essa planta Sinceramente Vespa vampira Capitojopa Amazônica Ah, tinha que ser no Amazonas A vespa vampira, mano Ela coloca os ovinhos dela Na largarta E depois vira Essa vespa maluca Que é... Ah, é no Peru Não é no Brasil Uf, ninguém vai virar zumbi aqui não Ei, dinossauro? Descobriram que tem dinossauro vivo? Não é só espécies vivas Tem espécies extintas também Que foram descobertas A Belissauride Tá, ele parece um T-Rex Podia chamar tudo de T-Rex, mano Não vai fazer diferença Anemona Olha essa anemona nova Também do Golfo do México Belactis Lux Parece uma magia do Harry Potter Mas não, é uma anemona Meio sem graça Nautilus Encontraram um Nautilus novo Esse bicho Ele... Ele existe, mano Achei que isso aqui era Nautilus existe? Existe, né? Existe Nautilid É que a gente não tem muito contato com isso Ninguém come Nautilus Pô, esse bicho é muito louco Parabéns Olha, que doido, mano Isso, né? Que a natureza Eu tô impressionado com a existência desse bichinho aqui Cobriram uma nova espécie de Nautilus Que não quiseram dar nome, né? Ou foram três Três espécies novas Legal, tem no Brasil? Será ou só na Austrália? Vá no ato Em Samoa Entendi Mais aranha Lá vem Sadala Raul É uma aranha normal aí Aranha marrom Pinguim Novo pinguim da Nova Zelândia Cumin... Cuminmano Forticei Ah, é fóssil do pinguim gigante Cara, o tamanho que ele seria Ele conseguiria matar um mergulhador tranquilamente Furando com o bico, né? No caso, embaixo da área Que ele pega a maior velocidade Ele fura o tanque do mergulhador Começa a vazar Oxigênio Olha o tamanho do pinguim... Olha o tamanho perto de uma pessoa Que não existe Mas eu ainda ganharia no soco desse pinguim Tranquilamente, tá? Não me venha falar que ele é perigoso Porque ele não é Só embaixo d'água Se fosse na arena aquática Talvez ele tenha uma chance contra mim Bagre Novo bagre Que que é isso? Oi? Tá, esse com certeza foi a descoberta mais bizarra de 2023 Era pra ser um bagre isso? Oraglanis Populi Eu até falaria que é aquele bicho que entra no pinto, né? Pode ser um grande parente dele O Candiru é um bagre? O Candiru ele é um bagre 100% mano Ou não? Olha o bigodinho Olha o bigodinho Eu tô achando que é, vamos ver Vou ver até em português Que é o pessoal já mais traumatizado É uma espécie de peixe gato Leia-se Bagre Peixe gato Vamos ver Bagre Popularmente são conhecidos como peixes gatos bagres ou cascudos E o Carandiru é um desses O Candiru é um... Mano, ele é muito arrombado Será que isso aqui entra no pinto também? Meu Deus Os bagres Pô, eles conseguem... Não só ele entra Como ele vira um, né? Um... Uma peça genital masculina Eu acho que o Candiru entraria nesse bicho Nossa, mano Deixa eu ver se tem movimento isso Oraglanis já é uma família de peixes, né? Já tem vários desse tipo aqui antes Aí, aí Vamos ver ele se mexendo Jornal indiano Ele é bem pequenininho mesmo, né? Cara, isso entra muito na tua orelha E gruda... Olha o jeito que a cabecinha dela mexe É engraçado os indianos Eu esqueço que eles fazem isso, né? Fala... A cabeça deles mexe assim Em vez de falar assim Hã? Olha que engraçado, mano Se esse bicho entrar na tua orelha Acabou Ele vai entrar no seu cérebro Vai pegar Grudar E ele vai controlar todos os seus pensamentos Talvez seja bom pra vocês Sinceramente Vamos ver Próximo Sapo Por um sapo feio Eu vou pular É um sapo normal Sapo marrom Mano, não me venha... Calma que ele tem uma especialidade aqui Ele tem perna de faixa Da que ele não pode passar da polícia Tá ligado? Se fosse só um sapo marrom Não me venha com bicho marrom Tá? Em vídeo de novas espécies descobertas Ou planta verde normal Com umas folhas Não Eu quero bichos que vão desafiar A ciência mundial, né? Se não for pra ter ET É melhor nem ter essa lista aí Eu acho que esse ano vai entrar algum ET, hein? Nessa espécie Escute o que eu estou falando Ah Começou de novo Cobra do Harrison Ford Isso parece muito errado, né? Nome dela Taquimenoides Harrison Ford De novo O mesmo biólogo que colocou lá o... O nome do Venom Tom Hage Colocou o Harrison Ford Esse cara precisa ser expulso da biologia Para, por favor Foi o mesmo que colocou do Leonardo DiCaprio, né? Também Basilosauros Uma baleia que voava Em vez de estar na água Ou os caras só resolveram fazer a foto dela fora da água Não entendi porquê Ó, o oção, mano Esse bicho devia ser muito esquisito O tamanho da cabeça dele comparado com o corpo Ele devia ser o bicho mais burro do mundo Não sobreviveu Virou baleia, né? Nova espécie de borboleta Ah, velho Borboleta marrom também Sai daqui Novas espécies de pangolim Mano, quanto pangolim É isso Nem sabia que tinha tanto pangolim assim É tipo, tá todo Nossa, que sacanagem com os pangolim, mano Enterraram todos Ah, pelo jeito Eles são muito caçados Por causa da escama dele Vende pra medicina chinesa, né? O pessoal faz chá Faz chá de qualquer coisa Na medicina chinesa, mano Chá de olho de barata Os caras conseguem fazer É como se fosse Bruxas Do nosso imaginário popular Um caldeirão da bruxa Você coloca Dente de morcego verde Um asa de barata Amórfica É meio que isso Daí eles colocam Escama de pangolim também Pra fazer as poções dele Uma flor Descobriram Podia não ter descoberto também Essa aí Ninguém liga Peixe de fogo Uou Eu gosto desses peixinhos Bem pequenininhos mesmo É legal Oh, mano Bonito, hein? Porra, tem uns peixinhos assim Irados De ter em aquário Esses pequenininhos assim Nemateleotris Lavândula Se a gente pegar aqui Os nemateleotris Porra, qual é esse peixinho aqui, velho? Pode ter no Brasil? Eu tô querendo montar um aquário, hein? Já viu São um tipo de peixe dardo Ah, mas é de oceano Porra, é foda ter um aquário De água marinha, né? Água doce é bem melhor Será que tem esses peixinhos pequenos? De água doce? De água tropical Eu achava que tinha Eu já tive aquários na minha vida E tinha uns bichinhos assim Tipo, lebiste Sei lá, mano Lebiste também Pô, é bonitão, né? Lebiste Ele é como se fosse um peixe beta Pequenininho Interessante Mas ele se reproduz muito o lebiste Eu lembro de ter Mano, eram vários assim No aquário todo E daí nascia Passava uma semana Todos os 100 lebistes que nasceram Já estavam Na fase adulta E procriando mais E daí tipo, meio que você tinha que jogar Na privada o aquário Peraí, vou fazer o que, velho? Era assim que fazia Vou levar no Ibama Falando Ah, eu tive uma ninhada De 300 lebistes O que vocês vão fazer com isso? Se vira Eles vão incinerar É pior do que jogar na privada Se jogar na privada Pelo menos Vai embora Eles vão cair Desembocar em algum rio Vamos ver Última espécie aqui do vídeo O lagarto Eita, isso aqui é um boneco do Dark Souls Se tivesse um bicho desse Pra bater no Dark Souls Eu acreditava, mano Esquisitaço, hein Filuros Fimbreatos Obrigado por assistir Não foi muito legal, não Tem mais várias outras espécies Por exemplo, esse site Tá mostrando Mano, olha esse camaleão Ele parece um idoso, né Aqueles velhos meio gordos Que ficam quadrados Eu não sei descrever Mas você já vê uma pessoa assim Tem coisas interessantes A lula aqui Ó o Venom de novo Enfim Com esse caracol Que ninguém liga Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau